Alô passeadores aqui quem fala é sua voz amiga virtual ambulante o passeador com mais um vídeo passeio hoje passeadores na cidade de Porto Alegre eu estou passeando pela região uma região interessante de Porto Alegre fica no alto do morro Santo Antônio eu acho que é o nome desse morro aqui que é a região onde fica os cemitérios por exemplo eu não sei o que vocês vão enxergar aí é eu vi o que vocês enxergaram porque eu dei olhada na tela eu nunca tinha visto essa parte porque são vários cemitérios junto dos cemitérios que ficam no mesmo lugar aqui no topo desse morro aqui inclusive um crematório ali ó ali é o crematório metropolitano e já volto enfim é interessante essa parte da cidade porque realmente ela reúne vários cemitérios e é interessante também que ela reúne cemitérios de várias religiões diferentes e eu já morei na Glória que é o bairro que fica quem vai para lá assim e eu tenho eu sou acostumado com esse cemitérios aqui não me impressiona muito ó mas eu nunca tinha parado para ver aqui por exemplo esse esse portão aqui com essa claro que é um vídeo passeio hoje vídeo o passeador tá meio tétrico meio mórbido meio mórbido mas passeio é passeio né sinceramente cemitério uma coisa bonita né assim vida esteticamente né claro que a energia tem gente que não curte muito eu acho que a morte faz parte da vida né a gente também não pode se impressionar tanto né a coisa mais certa que tem na vida né então eu tava falando que existe cemitérios eles têm cada um é ligado a uma vertente religiosa bom então eles têm vários por exemplo aqui ó esse aqui é o cemitério de São José primeiro eu não sei se ele é São José deve ser católico mas ali para cima tem cemitério de religião judaica tem o crematório tem eu acho que tem outro tem outros cemitérios de outras religiões aqui por exemplo termina esse cemitério começa esse jogo esse muro de tijolinho aí ó então ele já é ligado a outro tipo de religião eu acho pode ser que seja católica também mas às vezes é outra coisa vamos ver ali já vai chegar uma placa ali ó ó ó aí ó luterano o memorial ecumênico martin lutero ó cemitério parque não sei só sei que esse cemitério para ter essa placa aí é porque ele não é católico tradicional ele é católico protestante deve ser da igreja luterana é interessante né ali uma capela aquele lá ó aquele lá também é luterano enfim eu vou descer depois e vou mostrar a parte lá de baixo outros cemitérios tem tem o João 23 que é aqui atrás a para visitar o cemitério para visitar o cemitério para fazer sim estou mostrando que não é nessa porta aqui né mas está aí ó e lá também eu pensava que lá é que eu já fui a num outro ali que era de eu não sei onde é que ficou judaico mas é por aqui eu acho também mas eu vou mostrar para vocês as partes de baixo onde tem os floristas são as que me levava muito no cemitério por isso que eu tenho também uma memória afetiva é a minha avó que eu fui criado pela minha avó né meu pai morreu muito cedo e minha mãe teve que trabalhar quem cuidou de mim foi minha avó na infância então a minha infância eu passei muito pelo cemitério eu tenho muita lembrança flash assim que a minha avó gostava de visitar o cemitério né como eu já falei passear é nostalgia é melancolia né olha que bonito esse cemitério em cima aí ó acho que é luterano também então eu olho esses cemitérios me traz umas lembranças parece que eu já estive em cada ponto assim eu não sei porque que a minha avó tinha essa viagem não sei se é coisa dos mais antigos mas ela vinha bastante nesse cemitério ali eu até devo isso para ela tinha que pelo menos visitar ela um pouco ali no João 23 que é um cemitério que fica aqui para trás assim porque ela gostava tanto né bom vou passar pelos floristas ali e daí eu mostro para vocês mais coisas já volto aqui aqui é o outro que tem aqui onde também é ligado ao que é é no mesmo terreno do crematório cemitério São José ele já não é o mesmo que o próximo que o próximo que eu também minha avó me levar muito acho que ela ia ver eu visitar os parentes sei lá rezar pelos parentes mas o próximo que vem agora é o São Miguel e Almas aí aqui onde tem as clássicas lojinhas de flores né aqui aqui das carpineiras dos cemitérios dá a volta aí eles oferecem serviço ó limpa-se jazigo olha esse aqui ó esse aqui ó esse aqui é incrível esse aqui é o São Miguel e Almas isso aqui em outras cidades é ponto turístico Buenos Aires eu tentei visitar o cemitério e aí eles oferecem serviço aqui ó em paz de jazigo e os floristas aqui ó passar ligeiro olha que cemitério interessante esse aqui cara olha aí ó Jesus Cristo olha os portões do cemitério hoje tá meio gótico né tá meio punk a nossa o nosso vídeo de passeio fazia até um sinal da cruz aqui pra pedir proteção então aquele é do outro lado também eu me lembro de ter ido um muro bem alto eu até vou atravessar pra mostrar o São Miguel e Almas pelo outro lado da Oscar Pereira aqui que é o nome dessa avenida aqui dos cemitérios olha esse é São Miguel e Almas como eu falei como eu falei eu acho até bonito que eu tenho uma memória afetiva mas cemitério é ponto turístico como eu falei quando eu fui a Buenos Aires eu me lembro de ter tentado ir lá visitar o cemitério que eu não me lembro mais o nome onde tem o túmulo da Evita Peron olha o São Miguel e Almas a gente vai ficar falando é só para ver vamos lá mas o pessoal a gente vai ficar falando nos cantos É um passeio diferente, passeadores Vamos combinar Aqui é a entrada do São Miguel e Almas Onde tem os velórios ali Eu já visitei também Mesmo depois da infância Eu já estive por aqui De vez em quando a gente tem que Dar um abraço e um apoio Aqui tem um outro Que eu já vim também Esse aqui é o Ah, sempre passei por aqui Fiquei olhando essa parte Pior que o cemitério é um lugar Que dá pra entrar de boa, né Porque Só tem que ter respeito, né Porque tem gente aqui que tá vivendo um momento bem difícil Vamos tentar filmar logo Que essa parte aqui, ó Ah, no fim Vou pegar uma imagem boa aqui pra vocês Essa praça aqui Que fica pra baixo dos cemitérios aqui Onde tem a curva do cemitério Aqui em Porto Alegre Os carros que sobem aqui Acabam não passando por lá direto Acabam tendo que fazer essa curva aqui, ó E aqui uma capela grande Pelo jeito aberto a visitação E bonito Lugar bonito Passeador ensina isso pra vocês, né De vez em quando Passear pelas cidades da gente É bem agradável e bem turístico Por que que a gente Porque na nossa cidade Olha os ciprestes antigos, ó Por que que Na nossa cidade O cemitério tem que ser Uma coisa triste Nas outras cidades não, né Coisa maluca isso Vamos ver se a gente consegue pegar uma imagem aqui, ó Visitas Segunda, domingo Enfim, cemitério a gente tá vendo Que é um lugar aberto a visitação Sinal da cruz que é de permissão Olha, gente Quanto tempo que eu não ando por aqui Mas eu tenho certeza que eu já andei por essas bandas aqui Como eu falei Isso me traz memória afetiva Minha avó adorava visitar o cemitério Não sei se ela gostava Era obrigação Não sei o que ela fazia Ela me trazia sempre Então a minha infância é marcada Por visitação a cemitérios Quem nunca entrou num cemitério hoje, tá Pelo passeador dando uma... Cara, que coisa incrível Esses monumentos que as famílias faziam, né Família Chaves Barcelos, olha São famílias tradicionais, cara Esidoro Dutra da Silveira Olha os verdadeiros monumentos Que faziam Nos túmulos Comendador Batista Carlos da Rosa Carlos da Rosa Sobrinho Nossa Que coisa interessante, né Parceadores Vamos falar sério Família José de Carvalho Bastos Olha aqui, cara Olha que monumento Esse, não sei como é que chama Jazido Monumento Perpétua Carneira Eu não sei como é que chama Rio Grandenses Podeis confiar Este velho soldado Serviço Para a vossa terra E com certeza De que amanhã Estava da voz política Gente Cara, de quem é Esse túmulo, cara General Doutro Discurso Meu governo do Rio Grande Nossa Será que é Doutro o filho? Alfredo Augusto de Azevedo Pereira da Rosa Oliveira Martins de Oliveira Oliveira e Martins de Oliveira Nossa Passeadores Não Olha isso Passeadores Nós estamos no No túmulo do Vitor Matheus Teixeira O Teixeirinha Eu não queria ser Cristo Senhor Nem eu O cantor que vive de canções Simplesmente só queria ser um homem Qualquer que tivesse o poder De dar alegria A tantos corações Bonito Cara O Teixeirinha Antônio Joaquim da Silva Coronel Passeadores Eu estou Eu estou Achando incrível Esse passeio Só o passeador Vai se meter Numa dessas Né? E é grande Né? Não posso dizer Que a minha avó Tinha mau gosto É um lugar bem paz Que traz bastante Realidade Assim pra nós Né? Da vida Dá até um sentido Pra fortalecer A nossa vontade de viver Né? Sim Banheiro E aqui uma coisa interessante Olha não Olha isso Olha só Que lugar Incrível Incrível Vai Vai Tô no passeio Eu me lembro Que a minha avó Me trazia Uns assim Pra ver Uns parentes Tem as fotos Bom Passeadores Por hoje é isso Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Passeio Tchau 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 Tchau